E a Prefeitura de Mossoró avançou para mais uma faixa etária da população, dessa vez pessoas com comorbidades a partir dos 45 anos começaram a ser vacinadas. No ginásio do SESI a movimentação bem tranquila no primeiro dia de vacinação de pessoas com 45 anos com comorbidades. Além do ginásio, a imunização da sequência nas unidades básicas de saúde. Antes de tomar a dose, a orientação sobre o prazo de aplicação e as reações que podem surgir. A segunda dose da senhora vai ficar para o dia 13 de agosto, que é após 90 dias. Essa vacina é um pouquinho mais forte do que a outra, que é a Coronavac. Então a senhora pode apresentar alguns sintomas nos três primeiros dias. Uma febre, dor de cabeça, dor de garganta. Francisco Vieira ficou sabendo da vacinação e veio garantir a dose. Graças a Deus, não vi a hora de chegar esse dia. A emoção é grande. E aí agora sim, continuar se cuidando, mas aí pelo menos com a vacina já deixa mais tranquilo. Com certeza, isso mesmo. Continuar com máscara, álcool em gel, lavando as mãos diariamente. E precisamos de cuidar, né? Além da vacina para pessoas com comorbidades, a imunização segue incluindo o público com deficiência que possui o BPC. O SESI tem perspectiva de vacinar até 1.600 pessoas por dia, mas a procura ainda estava bem abaixo do esperado. Soube ontem à noite e hoje amanheci ansiosa para tomar a vacina, não é isso? E aqui bem tranquilo, né? Com certeza, o SESI bem tranquilo. Vem a minha gente se vacinar, né? A vacina é vida, salva a vida, não é isso? Vamos se vacinar. A vacinação segue ocorrendo com a vacina do tipo AstraZeneca Oxford, cujo prazo é de três meses para tomar a segunda dose. Por enquanto, o município aguarda o novo carregamento das vacinas do tipo Coronavac para informar aquele público que está aguardando para tomar a segunda dose. E agora, um momento de muita emoção aqui, quando a vacina finalmente chega para o público dos 45 anos aqui no SESI. E ela está bem emocionada, está emocionada aí com a vacina? Estou muito. Esperava por esse momento há muito tempo? Já, minhas filhas são minha inspiração. Elas vão ficar assim, felizes quando me vêm aqui, porque eu não saí para tomar. Estava trabalhando e disseram que já que estava e eu vim. Estou muito feliz. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus.